Emílio, essa miúda que você vai manter com ela, a família dela está a pensar que nós andamos a cagar dinheiro, né? Isso é um absurdo, isso é um exagero, isso. Mano, não vai longe. Esses miúdos de agora, esses miúdos de agora, já não ouvem mais conselho dos mais velhos. Qualquer mulher que ele vê na rua quer ensatirar. Depois da Nisso, onde que já se viu? Trinta grades! Trinta grades de bebida é muito, mano. Isso é muito, isso é um exagero. Assim da cerveja e da gasosa nacional. Ô Emílio, eu estava pensando que nós temos uma fábrica de bebida aqui. Só pode, ou querem fazer negócio, não é isso? Só pode ser, só pode ser um negócio, o que eles querem fazer é um negócio, isso. Com o nosso dinheiro. Querem fazer negócio com o nosso dinheiro. Ô Emílio, a família da tua noiva quer fazer negócio com o nosso dinheiro, né? Porque isso aqui é um exagero. Isso é uma brincadeira, isso. Veja só. O tio da miúda está tão apressado em entregar a miúda, que nem sabe escrever. Vê o que ele escreveu aqui. Dois pares de zandália, dois pares de zapatos, duas cumbambatas, duas bicicletas. Isso é brincadeira, é isso. Se o tio está a escrever assim, imagina, filho. É. Olha o que te espera. É nessa família de analfabetos que você quer se meter, filho. Mesmo isso. E aí, onde é que vai se meter? Eu sempre te dizia, meu filho. Você tem que se formar, tem que estudar. Tem que ser alguém preocupado com o futuro. Mas não, elas estão preocupadas para usar aquela merda que está aí debaixo da calça. Vê o que você está a causar agora. Está nos meter sentados aqui, a ver, a ler essa carta e... Onde exageraram... Ô, rapaz, você é cuidado, muito cuidado, cabrão. Assim nós é que vamos pagar isso tudo. Quem vai pagar, mãe? Quem vai pagar isso? Mas eles, quando se dormiram, não estava bem bom. Estava, né? Agora vais pagar esses 200 mil, bicho de merda. Ele tem que pagar, sim. Porque ele pulou janela da casa alheia, engravidou o filho e a filha do outro. Vai pagar. Não, é que você vai conseguir pagar. Nós pulamos janela, mãe. Que janela? Eu nunca entrei na casa despante daquela minha... Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, tá? Estás a ver? O gajo nem sabe o que é que é pular janela. Está tão desinformado. Olha, pular janela é quando um gajo com um cabrão como você vai engravidar a filha alheia sem fazer os deveres. É isso, mãe. É isso que é pular janela, bicho de merda. Não sabes disso. Mas para usar essa porcaria que está debaixo da calça, você foi rápido, né? Eu sempre me avisava. Bicho de merda. Perguntava. Mas essa menina que vem sempre aqui, Toda hora. É quem? Ele só me dizia, mamãe, fica calma. É só uma miúda. Miúda! Miúda essa aqui não pode lhe receber no quintalho. Então agora que ele dizia que ela veio se oferecer. Agora vai pagar esse dinheiro. Cabrão de merda. Não deixa de falar que ele vai pagar. Nós é que vamos pagar. Já estou fodido. Já estou por aqui com isso. Vocês também são culpadas disso. Quando está a trazer essas miúdas aqui, de preferência eu sei lhe mandar mesmo acabar já com tudo. Não é porque amiga. Não permite amiga nenhuma. Eu não dou esse espaço nos meus filhos. Ele se estivesse a viver comigo e está me trazendo miúdas aqui em casa, eu cortava logo aquela merda que está debaixo da calça. Eu sou fodido, pá. Essas brincadeiras eu não aturo. Mas mana, Essa família também exagerou muito. Ai, mana. É? Mas a dela miúda então assim é pintada de ouro ou de prata final? É pintada de ouro. É de ouro. Uma mijona que anda aí de cima para baixo e ainda por cima a mão vestida. Mijona? Mijona. Mas essa família que vem pedir 300 mil na carta. É? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Sem falar ainda dos 200 da multa. É só. É? Tu está lidando com as... Não é 500. É 500 mil. É 500 mil. Numa mijona. Não faz isso. Essa família quer vender a miúda. É sim. É o que ele topa. Mas nós não vamos comprar mercadoria barata. Não. A esse preço, Manu refaz a carta. Eu vou refazer a carta. E entrega nesse cabrão para levar na família da mulher dele. Veja só o que eles estão a fazer aqui. Estão a pedir três fatos para o pai e para o avô. Três fatos para o pai e o avô. E tem que acompanhar, tem que estar acompanhado com cuecas. É, muito difícil. Pessoal, a cueca do avô é de 58 por 50, Do pai é de 50 por 47. Ainda temos que dar três mudas de panos super holandês, super wax holandês. Temos que dar dez kimones, dez cobertores. Isso não é assim, exagero. Eu não vou contribuir nisso, não. Eu vou pegar nessa carta, vou baixar tudo. Não, faz isso. Eu vou fazer do meu jeito. Faça do teu jeito. O tio dele, o tio dele. Ficar admirado com isso. Oi, você. Isso é que é que você me trouxe aqui? A carta que nós escrevemos não é essa? É Emílio, o teu nome, né? Você? Sim, sim. Isso é que é que vocês fizeram? Hum? Isso aqui nós não vamos aceitar. Essas coisas aqui nós não pedimos nada disso? Você vai me voltar com essa carta na tua família e me trazer a carta que nós pedimos? Porque no dia do pedido vocês me aparecem aqui com essa coisa, essas coisas aqui. Vocês vão regressar. A filha é vossa ou é nossa? Hum? Você que é tal e menina que lhe engravidaram. Toma, pega isso. Vai lá na tua família, fala que nós não vamos aceitar isso aqui. Você leva. Eu sei, mãe. Eu não vou conseguir voltar em casa. A minha família é muito complicada. É tipo palito de vassoura. Quando se junta, mesmo é só para resolver e varrer todos os problemas. Então vão se juntar de novo e varrer esse problema. Porque aqui com isso você não vai ficar. Não, mãe. Não brinca. Ô, rapaz. Você é essa coisa aí que engravidou minha filha. Nunca mais vai funcionar. Levanta, vai lá me resolver esse problema. Vai, mãe. Junta lá teus palitos de vassoura. Me fazem isso de novo. Eu quero a carta que nós enviamos. Filha, é nossa ou é vossa? Esse problema me faze. Ô, menino. Eu também me corto.